Deploiar a bomba no site de plantas do inimigo. A reunião começa. Bomba criada. Fala, baiana! E aí, já amarrou a rede? O que é isso? Boa, Jenny Hayes! Boa, baiana! Esse baiana que não pega a bomba é foda. Fala, Lucky! Como é que você tá? Boa, baiana! Fala, meu mano, lanche! Fala, meu mano, lanche! Tô bem! Quantas boas, mano? Como é que você tá? Bomba caiu. Ground lost. O inimigo eliminou o nosso time. Péssima ideia, gente. Deploiar a bomba. Ground, comece! Boa, baiana! Boa, baiana! Tô cansado. Me lancei... Ah, caí sim, hein! Você já tinha uma? Ou você comprou agora? Bomba criada. O meu corpo aqui. Tem mais um noco redor. Parabéns, Ana. Dentro do mob 2. Vai, ressa. Dentro do mob 2. Doente do mob 1. Como é que você quer? Vai, vai. O inimigo eliminou. Um dos inimigos eliminou o nosso time. Vai, vai. Faz uma aí pra gente ver. Viu, mano? Falei que o médico ia morrer. Agora. Amarelo. A baiana não dá um res, velho? Matar, né? Não, resso bom, pô. Tem que ressar que eu vou matar, hein? Ninguém tá matando. Ah, beleza, pô. Pô, eu voltei a jogar hoje, mano. Calma aí, o Daniel. Bom, baby. Bora, baiana. Dá um res aí. Abriu o bombinho. Lance aí do Freak Kill. Meu Deus, essa baiana é muito boa, mano. Pô, a baiana. Confundiu o adversário e tacou uma smoke nela, pô. Gastou a skill do ano todo agora aí. Acabou, acabou. Sorrisão, né, mano? Uma pulitão azul. Halloween, né, mano? É ele e amarelo. Eu trago tudo e não vou. Uai, não vai, mano. Ah, nem. Aí eu fico triste, cara. Dentro do bombe. Joga sozinho aí, Jamie. Ô, posso ficar base. Ô, tu já pegou uma arma nova, Jamie? É isso. Eu vou ficar. Vou ficar base. Fica base aí, rapaziada. Obrigada, Lucky. Muito obrigada, Lucky. O primeiro ela vai morrer, ó. Dentro do bombe. Boa. Pode passar. Boa, baiana. Vai virar vídeo isso aqui, velho. Ô, valeu, galera. Quem quiser deixar um salve aí pro vídeo novo no canal. Não, basta não. Basta não. Basta não. Já tá postado, mano. Tô ao live. Que isso? Porra, mano. Voltei a jogar hoje, mano. Calma o morro. Boa, White. Carregando a Stars. Ixi. Eu respondi algumas, não vi todas.